Ciência pra quê? Ciência é pra você! Você sabia que as dietas cetogênicas alteram nosso microbiota intestinal? A dieta cetogênica possui alto teor de gordura, proteína moderada e baixo teor de carboidrato. Ela é utilizada para tratar algumas doenças, como doenças inflamatórias, autoimunes e epilepsia, mas também usada para o emagrecimento. Essa dieta promove uma troca de combustível no corpo, que geralmente utiliza açúcares e passa a utilizar a gordura como fonte de energia. Na falta de açúcares, o corpo digere a gordura, produzindo corpos cetônicos que são transportados por todo o organismo, mantendo seu funcionamento. Para entender melhor como a dieta rica em gordura afeta nosso organismo, cientistas publicaram um estudo na revista CEL, mostrando que as dietas cetogênicas podem atuar também nas bactérias do nosso intestino, a microbiota intestinal. Essas bactérias têm como função manter o bom funcionamento do nosso sistema gastrointestinal, inclusive nos proteger de infecções. A microbiota intestinal pode mudar conforme o que comemos e desempenha um papel importante, tanto na digestão quanto no controle do nosso sistema de defesa, o sistema imune. Cientistas avaliaram diariamente as fés de 17 pacientes adultos com sobrepeso e não diabéticos. Os pacientes comiam dietas especiais contendo as mesmas quantidades de proteínas, mas na primeira dieta, que durou 4 semanas, havia 50% de carboidrato e 35% de gordura. Depois, eles iniciaram a dieta cetogênica por mais 4 semanas, consumindo 5% de carboidrato e 80% de gordura. A dieta cetogênica mudou muito a composição das bactérias no intestino dos pacientes, e nas fezes deles houve uma redução de várias espécies de bactérias prejudiciais que induzem a inflamação. Esses resultados sugerem que a dieta cetogênica pode alterar diretamente a microbiota intestinal, trazendo consequências positivas, e que o hábito alimentar pode ser um aliado no tratamento de várias doenças, principalmente as doenças inflamatórias. Mas lembre-se, antes de iniciar qualquer dieta, consulte sempre um médico ou nutricionista. Quer saber mais sobre ciência? Acesse a nossa página e confira os conteúdos já disponíveis. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Ciência pra quê? Ciência pra você! Acesse o vídeo, curta e compartilhe com seus amigos.